Meus amiguinhos e minhas amiguinhas, que Deus abençoe a todos vocês. Bem-vindo ao canal Posso Ver Com a Mão, meu nome é Thiago. Thiagão, quando eu abro o manual da minha Honda CB250F Twister... 300 também, mas vamos falar da 250 hoje? O manual Honda me recomenda a usar o óleo 1030. O que é uma recomendação do manual? Como eu falei, uma recomendação. Os engenheiros da Honda fizeram vários testes. Testes com altas temperaturas, pequenas temperaturas, vários ambientes. E chegaram à conclusão que o melhor óleo pra ser utilizado na CB250F é o 1030, esse aqui. Só que existem muitas pessoas que querem trocar a viscosidade. Eu não sei por... existem vários motivos e tudo mais, mas eu sou muito da opinião. O fabricante está me recomendando isso, pra que eu vou trocar? Só que, cara, se todo mundo gostasse do azul, se todo mundo gostasse só do Corinthians, não ia ter Palmeiras, não ia ter o vermelho. Então, eu respeito muito a você que quer trocar a viscosidade do óleo da sua moto. Quem manda é você, a moto é sua. Se quiser colocar óleo de máquina de costura, que coloca é você. Mas existem efeitos que podem prejudicar o motor da sua moto se você usar o 1040. Meus amigos, dá o like e se inscreve no canal. Você quer ganhar uma caixa de óleo 100% sintético da Móbio? 1030, 1040 ou 1550. Tô fazendo uma rifa dessa caixa de óleo, tá aqui embaixo, aqui na descrição, a rifa, tá? Se você ganhar, você escolhe qual viscosidade você quer. Vou mandar entregar na sua casa, tá? Os bilhetinhos estão bem baratinhos. Isso me ajuda muito no meu trabalho, meus amigos. Por favor, me ajuda lá. Link aqui embaixo, vai ser via Loteria Federal. Todas as regras vão estar na própria página lá, tá bom? As minhas lojas, os meus contatos pessoais. Um grupo de promoção WhatsApp, onde mando promoção de peça de moto o dia inteiro. Mando o óleo, a loja que tiver com preço mais barato, mando tudo lá. E dois cursos. Um curso de mecânica de moto, que te ensina desde desmontar e montar motor, parafuso para parafuso. Como é que troca o óleo, como é que troca o filtro de óleo. Coisas simples, há coisas mais complexas. Dá um certificado no final pra você fazer uma renda extra, abrir sua oficina, arrumar sua moto em casa. Tem muito mecânico que está deixando um serviço a desejar, tá? E um curso, meus amigos, que eu fiz com o meu irmão mais velho do canal Motofileu Leandro, onde nós ensinamos o que verificar uma moto semi-nova para fazer uma compra segura e não errar. Fazer uma renda extra também, você avaliar a moto para os outros, você comprar e vender moto. Cara, duas, três motos que você vende durante o mês, você fez seu salário. Ou até mais que seu salário. Enfim, é isso, meus amigos. Muitas pessoas me perguntando no Instagram, no WhatsApp, Thiago, eu tenho uma CB250. Moto excelente, meus amigos. Se você tem uma, parabéns. A Honda, tá difícil da Honda acertar numa moto. E a Honda acertou direitinho na Honda CB250F Twister 2016. Se eu não me engano, a última é 22. Moto top. Tá afim de comprar uma? Se tiver, se você fizer o curso, saber o que tem que avaliar na moto semi-nova, que não fabrica mais essa moto zero. Cara, moto top. Top, que não foi no começo do vídeo. Recomenda-se o 1030. Se você tem essa moto, meu amigo, eu recomendo que você mantenha a viscosidade do manual. Troque o filtro de óleo em todas as trocas. Se possível, use um sintético independente da marca. Use óleo sintético e sempre mantenha essa viscosidade, essa marca. 100% sintético? Ah, eu vou usar o Castrol. Mantenha sempre o Castrol. Use esse. Essa é a minha opinião. Pô, Thiago, eu tô usando o semi-sintético original Honda, não tô gostando. Queria trocar a viscosidade. Não troca a viscosidade. Troca de semi pra sintético. Você vai sentir a sua moto ir pra outro patamar. Por quê? Eu tenho uma Honda Bros. Eu sempre usei o semi-sintético da Mobi. Vai aparecer na tela pra vocês aí. Dava 1.500, a moto baixava. 1.500, a moto baixava. A Mobi lançou o 100% sintético. Eu coloquei na minha moto. A moto baixou um pouquinho com 5.000. Mudou barulho. Mudou a passagem de marcha. Eu vendo isso na minha loja. Os links não estão aqui embaixo também. Cara, só de você fazer isso, você fala Pô, Thiago, eu fiz isso. Mesmo assim, não tô sentindo meu motor legal. A minha região é muito quente. Eu acho que o óleo tá muito fino. Eu queria usar um óleo mais grosso. Pelo menos na temperatura de calor. Esse 10 aqui é a temperatura frio. E esse 30 é a temperatura no calor. Então significa que esse 30 vai deixar o óleo mais fino no calor. Já o 40, o óleo tende a ficar mais grosso. Eu recentemente fui pra Goiás e pra Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul não dá pra ficar na rua. Tem que ficar no ar condicionado. Porque é um calor fora da realidade. Nós temos que entender que quem usa um óleo 1030 no Sul, quem usa um óleo 1030 em Mato Grosso, a moto vai se comportar de forma completamente diferente. Gente, pensando nisso, muitas pessoas falam, porra, eu por conta própria, por morar no calor, eu vou optar e usar um 1030. É muito inteligente esse tipo de pensamento e tudo mais. Só que, novamente, eu vou voltar pro 1030. Na minha opinião, os fabricantes de moto, eles fazem testes que levam a temperatura ambiente pra uma temperatura muito alta. E ele chegou à conclusão que, mesmo assim, o 1030 é a melhor opção. Se tivesse no manual, em regiões em que os graus passem de 30 graus, você pode optar por um 1030. Por exemplo, os motores da Yamaha, você pode optar em usar 1040, alguns motores, não todos. Ou usar um 2050. Você que escolhe. Tá lá, deixa. O que você não pode fazer é ficar trocando de viscosidade o tempo todo. Uma hora dos 2050, outra hora dos 1040. Isso não pode ser feito. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser com a sua moto novamente. Mas não é indicado. Thiago, eu vou fazer... Eu sei o que você tá falando, eu sei que o manual, só que, cara, olha lá. Quem seguiu o manual do Maré se lascou, engenheiro, não é Deus. Novamente, eu concordo com você, bebê. Um beijo pra você, concordo com você. Você chegou a essa conclusão, você acha que o 40 vai fazer melhor pro motor da sua moto, ou melhor, você colocou o 1040 e sentiu que a sua moto tá mais silenciosa, você sentiu que as passagens de marcha tão mais confortáveis, você falou, Thiagão, eu não vou trocar. Agora a minha CB250F, a minha Honda, no geral, vai usar a 1040. Agora, Thiago, me prepara. O que eu preciso saber no futuro? Cara, a longo prazo, eu nunca vi nenhum teste que prove que se você aumentar só 10W, vai danificar o seu motor. Eu não acredito que isso ocorra. Não vai danificar o seu motor. Ah, vai ficar meu motor, vai ficar horrível. Eu só vou dar umas dicas aqui pra vocês. Você decidiu usar a 1040 na sua CB250F Twister? Cara, seja feliz, não vai acontecer nenhum problema muito grave, nada disso, não se apavore. Eu prefiro o 1030, eu prefiro a recomendação do manual. Mas, cara, tendo óleo no motor da sua moto, tranquilo. Quais são as minhas dicas? Primeiro, você tá usando o 1040, não volta mais. Não fica, tá fazendo barulho, vou voltar pro 1030, nossa, piorou, deixa eu voltar pro 1040, isso pode criar borra no seu motor. Isso pode ferrar o seu motor. Isso pode acabar com o seu motor, ficar trocando o tempo todo. Segunda dica, mantenha sempre a mesma marca. Por quê? Às vezes o aditivo que tem no da Móbil, não conversa com o aditivo que tem no da Castrol. Se não tiver a opção, você só vai ter uma outra marca, tá em falta no seu fornecedor, não tem jeito, coloca. Mas se não é uma boa, fica trocando, porque um aditivo pode não conversar com o outro e pode dar algum problema no seu motor a longo prazo. Terceira coisa, verifique o nível sempre que você for... Você desligou a sua moto, depois você vai andar daqui 3 dias, verifique o nível. Ah, você anda todo dia, verifique o nível todo dia. O mais importante do que a viscosidade, se ele é mineral, se ele é semi ou sintético, é que a sua moto tenha óleo. Se você pegar um cara que usa óleo mineral, 20,50 numa Twister nova, só que ele nunca anda com esse motor com óleo faltando. E você pegar um cara que usa óleo 100%, 100% sintético, recomendado no manual, mas não verifica, não verifica nível, não troca o óleo da forma adequada, o motor 20,50 mineral vai rodar mais. Então, 90% da durabilidade do seu motor é de acordo com o nível de óleo dentro da capacidade que você precisa colocar lá. Então, nunca ande com o óleo do seu motor 1ml abaixo. Sempre no nível. Verifique todos os dias. Todos os dias de manhã, liga, deixa ela funcionar um pouquinho, ali uns 30 segundos está bom. Eu deixo 5 minutos. Sem acelerar, não precisa acelerar. Só liga, deixa funcionando, o óleo vai sair da parte de baixo, vai subir, vai chegar na temperatura ideal para proteger o seu motor. tendo esses cuidados básicos, usando 10,40, amigo, você não vai ter problema nenhum. Outra dica muito, que não é uma coisa que você consegue controlar tanto assim, compre óleo de lugares originais. Compre óleo de lojas de confiança. Tiago, se eu comprar um óleo e verificar aqui, ah, eu comprei um óleo aqui, como que eu posso saber se ele é original ou não? Amigos, amigos, não tem como saber. Só confiando no vendedor. Eu vendo esse óleo? Vendo esse óleo. E como é que eu vou saber que é original? Primeiro, a minha carinha está aqui. Primeiro, o meu rostinho bonitinho está aqui. Eu estou dando prova jurídica para você que eu estou vendendo um produto genuíno. Se eu vender para você um ponto falsificado, eu estou ferrado. Já estou dando munição para você me processar. Eu vou pegar aqui porque eu vendo muito esse produto na Shopee. E na Shopee, a nota fiscal é diferente. Calma aí que eu já vou voltar. Voltei, meus amigos. Na minha loja, eu imito nota fiscal. Como é que é a nota fiscal que vocês conhecem? É essa aqui, tá vendo? que é uma supite aqui, tá vendo? Está aqui, Mega Motos Virtual. Está aqui em cima, tá vendo? Mega Motos Virtual. Isso aqui é uma nota fiscal num papel A4, tá? Como a gente perde muito tempo pegando esse papel aqui, colocando em saquinho, colocando na caixa, a gente perdia muito tempo. O que o nosso sistema e a maioria dos sistemas fazem? Eles fazem uma nota fiscal simplificada assim, tá vendo? É uma notinha simples, que você... Aí fica mais fácil, é só colar. É só colar na caixa, não precisa de durex, colocar em sacolinha nenhuma. A Shopee, linda e maravilhosa, o que ela fez? Na própria etiqueta de envio, a Shopee anexa a nota fiscal. Tá vendo? Isso aqui é uma nota fiscal. Tiagão, eu preciso de uma nota grande. É só você pedir pra gente nos campos de pergunta do Mercado Livre ou da Shopee, ou você vai no site da Fazenda que a nota fiscal vai estar cadastrada lá e você pode pegar tanto o PDF como imprimir, tá? Então, não é que eu não estou enviando nota, muitas clientes falam pô, Tiago, você não está enviando nota. É que a nota da Shopee, é na etiqueta. Tá vendo? Danf simples, isso aqui é uma nota fiscal. Isso aqui é pra melhorar tanto a rapidez pra embalar os produtos e pensando no meio ambiente. Ao invés de eu mandar uma folha e uma etiqueta ou duas etiquetas, eu mando uma etiqueta só com o envio e com a nota fiscal. Enfim, é isso, meus amigos. Pode usar. Só tem os cuidados que eu falei pra vocês aí, tá bom? Enfim, é isso. Meu muito obrigado. Dá o like, escreve no canal, verifica aqui a descrição do vídeo, os links que eu indiquei pra vocês aí. E no comentário fixo também, tá bom? Não esqueça o seu comentário, só escreve um Ô Glória, já me deixa muito feliz. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.